Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil de vencer a timidez Hoje eu pensei em você Te encontrar e te falar mais uma vez E se eu tiver meu coração Uma varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor E estarei sempre a te esperar Sabe, eu só penso em você Eu não sei nem como agir Quando eu encontro você Fico de lado e começo a fugir E se eu tiver meu coração E se eu tiver meu coração Sabe, florzinha, que eu também lembro do meu primeiro amor faz tempo, viu? Mas o primeiro amor a gente nunca esquece, não é verdade? Sim, tô muito feliz de estar com você aqui, filho Nesse dia especial Que alegria, minha flor Então dá um cheiro aqui E se eu tiver meu coração E se eu tiver meu coração Uma varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor E estarei sempre A te esperar Olha só É a maior expressão de uma dupla doce que eu já vi Visse aí, rapaz Mas, Cis, a Valéria não é tão doce como ela mostrou nessa música, não Ela é meio bagunçada Ela gosta de fazer umas baguncinhas, né, flor? É danadinha, né? A pronta todas Faz ela ter uns probleminhas lá com a Maria Joaquina, né? Tem Mas todo mundo se diverte Todo mundo é amigo Todo mundo se diverte Todo mundo namora Inclusive você, né, Valéria? Tem namorada, é Quer ver? Davi, vem aqui um minutinho, por favor Fica do lado da sua amarela Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando É pra casar ou não é, Davi? É pra casar ou não é? É, vem A gente vai casar, eu acho, né? Você acha? Calma, 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 calma É na novela Calma O casamento vai até ter quebra de taça Conforme a tradição judaica, não é isso, Davi? É, isso aí Tevezinho Tchau 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 Tchau